Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando a opção de estar aparecendo seus contatos dentro do aplicativo Nestor, que é um aplicativo de banco muito legal de você estar utilizando então se liga no vídeo até o final bom, você vai vir até as configurações do seu celular após isso aperta em apps dentro de apps você vem em ver todos os aplicativos procura logo em seguida aqui dentro pelo aplicativo Nestor seleciona o mesmo após ter selecionado aqui você vai vir em permissões dentro de permissões você vai procurar pela opção que tem aqui em permitido contatos seleciona a opçãozinha de contatos vai aparecer permissão para acessar os contatos do seu celular permitir que esse app acesse os contatos do seu dispositivo você permitir que esse app acesse os contatos do seu dispositivo você coloca e não permitir já a partir desse momento já foi desativada essa função dentro das configurações desse aplicativo no seu celular então é uma função bem simples de você estar realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e até a próxima família Jotec Phone e aí Obrigado.